Quem acha que é um louco levanta a mão? Quem acha que é um gato levanta a mão? Quem acha que é uma raposa levanta a mão? Quem não acha nada? Olha só galera, todo mundo levanta as duas mãos pra cima, tira a mão do computador, levanta as duas mãos pra cima e cruza nas costas as duas mãos. Coloca nas costas as duas mãos e presta atenção em mim. A partir de agora, tudo o que vocês quiserem na próxima tela vai acontecer uma entrante. Tirar o posto da coelha rapidinho. Obrigado lá, Pedro. Manda as contas aí. Obrigado. Obrigado, gente. Um abraço.